Rosas do deserto, a beleza das flores, olha que floração maravilhosa, primeiro vídeo de 2024, olha que beleza de floração de rosa do deserto, olha, muito lindas, olha como que estão minhas rosas do deserto mais velhas, pés de rosa do deserto muito grande, olha o tamanho dos pés de rosa do deserto, olha, que coisa linda. Flores, flor branca dobrada, mas olha a beleza, olha, botões e essa belezinha aqui, olha que coisa linda. Aqui, olha, flores vermelha, de um pé de rosa do deserto bastante grande também, olha, caldex, olha que bonito, olha o tamanho desse pé de rosa do deserto. Aqui, olha, flores rosas, olha, mas olha o tamanho desse pé de rosa do deserto também, pé de rosa do deserto bem alto, olha. Muito alto, eu preciso levantar a cabeça para olhar para ele. Esse aqui está muito desenvolvido, pessoal, vocês sabem o que faz a rosa do deserto? Se desenvolver assim, fazer esse vegetal grande, esse pé de rosa do deserto, aqui é um pé de rosa do deserto da lila, olha como que ele está imenso, está com um vegetal muito bonito, olha, caldex, olha, flor, rosa do deserto da lila, mas ele está um pé de rosa do deserto muito grande, muito desenvolvido. Olha, o que faz a rosa do deserto desenvolver assim, olha, esse aqui, olha, é o pé de rosa do deserto da lila, olha, não dá nem para me abraçar ele, de tão grande que está. Isso, pessoal, é a chuva, é chove, a rosa do deserto pega aquela chuva, aí o que acontece, ela desenvolve muito o vegetal, por quê? Porque a própria chuva, ela contém nitrogênio, e o nitrogênio é muito bom para desenvolver o vegetal da rosa do deserto, Isso quer dizer, para os pés de rosa do deserto crescer, é, da folha nova e, junto com as folhas novas, pessoal, é, botãozinho, folhinhas novas, ó, e daqui a pouco está tudo cheio de flores e uma maravilha. Então, a chuva é muito importante para a rosa do deserto, porque depois da chuva, ó, que flor linda, vem o sol. Aí, para a rosa do deserto é muito bom, muito bom mesmo, é ótimo, ó, para o desenvolvimento dela, porque a chuva ajuda a desenvolver o pé de rosa do deserto, ajuda o pé de rosa do deserto a desenvolver o vegetal, quer dizer, ao pé de rosa do deserto a crescer, e quando passa a chuva, que vem o sol, aí sim, aí é aquela beleza, de abre rosa, flores, para tudo, para tudo quanto é lado, é muito bom mesmo. Ó, olha que pé de rosa do deserto, ó, grande, ó, olha aqui, ó, já abrindo para sair florzinha, ó, botõezinho, olha aqui, ó, e é isso aí, ó, olha como que está o vegetal verdinho, bonitinho, isso aqui foi depois de uma bela de uma chuva. Ó, é essa beleza que está aqui, ó, choveu bastante, mas não perdeu flor de rosa do deserto, aqui as flores lindas, ó, botões, flores, olha que beleza de flores, ó, aqui abaixo mais flores, botões, e está essa beleza, como, essa beleza aqui, ó, o espéu de rosa do deserto aqui, olha, um vegetal muito bonito, ó, verdinho, agora aqui, ó, ó, botões, flor, uma flor branca dobrada, mas muito linda, muito bonita, pessoal, muito linda, é isso que está aqui, é essa beleza que está aqui, de flor de rosa do deserto, ó, pegou chuva, mas não mudou em nada, não modificou em nada, essa aqui também, olha, pegou chuva, mas está aqui, uma rosa pink, rosa dobrada da cor rosa pink, é uma rosa bem forte, né, mas muito bonita, ó, isso aqui é um pé de rosa do deserto, ó, isso aqui são outras flores, olha, são uma belezinha, ó, que belezinha, isso aí é a beleza das flores, é o bem que a chuva faz para a rosa do deserto, agora vem o sol, nós estamos no verão, claro, vem o calor também, ó, essa aqui, ó, que coisa linda, branco com rosa pink, mas muito linda, mas muito linda, olha, essa aqui, ó, essa novinha aqui, pessoal, ó, uma rosa do deserto muito linda, ó, coisinha linda, olha esse outro aqui, ó, que beleza, ah, é, flores, olha esse aqui, esse pé de rosa do deserto aqui, ó, olha como que ele está de galho, ó, de botões, ó, flores, ó, olha a beleza da flor, é uma flor vermelha com preto, olha, que beleza, olha aqui, ó, no tronco dele sai botão para ser flores, ó, olha aqui, ó, olha a beleza, ó, preto, vermelho, com as beiradinhas da flor preta, olha, olha que beleza, é um pé de rosa do deserto muito, muito legal, muito bonito, olha, pessoal, minhas rosas do deserto continuam cada vez mais especial, olha essas aqui, ó, isso aqui é uma regi, red, red, não, big rose, uma big rose, big rose, tem red valvete, não, essa não, essa é big rose, ó, olha que beleza, olha, que flores maravilhosas, olha que beleza, pegaram chuva, ó, botões, ó, ó, pegaram bastante chuva, mas, tá vendo, ó, ó, água tá caindo, ó, bastante chuva, mas elas estão aqui numa boa, ó, o vegetal tá lindo, olha que beleza de vegetal, ó, enxerto com botõezinho, mas continua os botões aqui, aqui, ó, aqui, ó, flor, ó, olha essa aqui, olha que flor linda, olha que cor de flor maravilhosa, é um, não é um amarelo, esse amarelo é diferente, ele, não sei lá, para um amarelo, eu não sei dizer direito a cor dessa flor, mas eu não acho que é um amarelo, não, é uma cor muito linda, muito linda mesmo, tem identificação, a identificação dela é T15, T15, é um enxerto, ó, estão muito lindinhas, ó, muito bonita, pegado bastante chuva, mas a chuva é muito bom para rosa do deserto, não caiu flor, nada, tá tudo aqui, bem aqui, olha, olha essa flor aqui, olha a beleza dessa flor, ó, que maravilha, ó, e assim estão minhas rosas do deserto, ó, botões, ó, é por isso que eu sempre falo que a chuva é muito importante para rosa do deserto, olha esse buquê, que coisa linda que é esse buquê, esse buquê aqui tá muito lindo, entendeu, é, identificação dessa rosa do deserto aqui, é, dama de vermelho, olha que beleza, de flor, de flor, que buquê lindo, e elas estão aqui, ó, tá vendo, elas estão assim, olha, o vegetal verdinho, mas esse vegetal aqui daqui a pouco, ó, botões, e daqui a pouco está tudo florido, olha, olha que maravilha, pessoal, é assim estão as minhas rosas do deserto, essa beleza de vegetal, essa beleza beleza de flor, isso aqui é uma flor, ó, amarela, ó, amarela canário, amarelo canário, olha que coisa linda, ó, e assim está essa lindeza aqui, essa beleza, você vê já está o verdinho, que para mim é muito importante, muito lindo, olha, olha que buquê lindo de flor, olha que beleza, muito linda, ó, olha que linda a cor da flor, muito bonita, e assim estão as minhas rosas do deserto, ó, essazinha aqui que não chegou sem folha nenhuma, aqui, ó, já está com botões, ó, para sair flores, a outra de cá também, e é isso aí, pessoal, assim está as minhas rosas do deserto, é, eu sou Helenita, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, e beijo grande, pessoal, que nós tenhamos um 2024 abençoado, todos nós, com muita saúde e paz.